Uma pessoa empresta à outra uma soma elevada de dinheiro sem documento escrito. Poderá vir a exigir o reembolso em tribunal caso não lhe paguem? Sim. Quando se empresta alguma coisa a alguém, essa pessoa fica obrigada a restituí-la. É esta a grande diferença entre um empréstimo e uma simples doação. Em certos casos e consoante o valor emprestado, para proteger os interesses de quem empresta e facilitar a prova e cobrança desse valor, a lei exige que o acordo seja feito por escrito, se for acima dos 2.500 euros, ou até por escritura pública, se ultrapassar os 25.000 euros. Todavia, mesmo que o dinheiro esteja emprestado sem estas formalidades, a pessoa que emprestou o dinheiro pode pedir a sua devolução em tribunal, mas terá certamente maior dificuldade em provar o empréstimo e a sua não devolução. Por isso, a resposta é sim. Pode sempre exigir o reembolso do seu dinheiro em tribunal.